Auxiliadora, virgem formosa Dos pequeninos, mãe da divosa Tremiu tormentas entre o furor Teus filhos salva, astro de amor Pra damos todos numa só voz Auxiliadora, rogai por nós Auxiliadora, rogai por nós Do que do impírio é soberana Tem dó da imensa miséria humana Do nosso exílio, pelo caminho Envolve a todos no teu carinho Pra damos todos numa só voz Auxiliadora, rogai por nós Auxiliadora, rogai por nós Auxiliadora, rogai por nós Quão poderosa, Jesus que apertas Auxiliadora, rogai por nós 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 Auxiliadora, rogai por nós